Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, deixa aquele bom dia, Dani. Pro YouTube entender que você gosta do nosso canal e te mandar os vídeos. Mas aqui de segunda a sexta, 8 da manhã, tem vídeo. Manda sua história também, daniresponde.com.br E, gente, vou pedir a vocês novamente, pra quem não votou ainda, votar, hein? A gente tá... Olha, nós estamos indo, ó, pra final! Sim! O link tá aqui embaixo. Eu tô participando... É... Pra... Ai, meu Deus! Tô participando de um prêmio, Luísa Brunet, de enfrentamento contra a violência doméstica. Então é muito importante que vocês votem. É só clicar no primeiro link aqui, vai ter minha fotinha. Deixa um comentário lá de quatro palavrinhas. Sim, por que que eu mereço ganhar esse prêmio? Por que que você acha que eu mereço ganhar esse prêmio? E, quando você for mandar um comentário, vai aparecer lá pra você cadastrar seu nome e seu e-mail. Faça isso para que a gente chegue na final. A final vai ser aqui em Nova Iorque. Quero gravar tudo pra vocês. E, se Deus quiser, eu recebendo os prêmios da mão de Luísa Brunet. Ah, gente, por que aí, né? Ah! Por que, Dani? Por que você quer ganhar esse prêmio? Porque a gente vai dar muita, vai dar muita visibilidade pra nossa causa, né? Do que que a gente faz aqui? Do que que a gente luta? Violência contra a mulher, abuso psicológico, abuso infantil. Temos que o feminicídio, assim, tá aumentando cada vez mais. A gente tem, tem que bater nessa tecla. Temos que ter leis mais rígidas, assim, pra esses homens que tiram a vida dessas mulheres, sabe? Então, assim, eu tenho várias coisas na minha cabeça que eu tenho que botar em prática. Mas precisamos de mais visibilidade aí. Já colocamos aqui. Mas precisamos de mais. Vamos lá, então. A história de hoje. Meu nome é Isolda. Vim de uma família muito pobre. Morávamos em Minas Gerais. Eu fui criada sem pai. Eu e mais dois irmãos. Sou a filha do meio. A gente pedia esmola na rua. Lembro que nossa casa era a pior da rua. Não tinha nem porta, nem janela. Foi com muita luta que minha mãe nos criou. Às vezes, minha mãe tinha uma troca de humor, pois ela era alcoólatra. E com 13 anos, fomos morar em Goiás. Quando eu tinha 13 anos. Não que a vida melhorou. Continuamos a pedir esmola. Eu e minha mãe saímos de porta em porta pedindo comida. Minha mãe nunca parou em serviço nenhum. Pois ela fazia... Mas ela fazia de tudo pra cuidar da gente. Com os defeitos e qualidades que ela tinha. Hoje eu sei que minha mãe foi uma heroína. Bom, Dani, com 15 anos eu comecei a namorar. Naquela época, eu trabalhava como doméstica. Pois, devido à situação, eu nunca tive a oportunidade de estudar. Eu sempre trabalhei de doméstica pra ajudar minha mãe. Quando eu comecei a namorar, minha mãe ficou insuportável. Ela não aceitava meu namoro. Quando ela bebia, aí a coisa ficava mais feia ainda. Todo dia era um xingamento. Já que eu já não estava mais aguentando aquela situação. E com 18 anos eu saí de casa. Fui trabalhar e de lá nunca mais voltei. Me arrependo disso até hoje. Eu pensava que eu ia viver melhor. Foi com um namorado meu morar num quarto alugado com a cara e com a coragem. Lógico que minha mãe chorou, ficou triste comigo. Tivemos uma discussão. Eu falei que não voltaria pra casa dela. Meu Deus, como eu fui idiota, ela disse. Eu deveria ter visto sinais que esse relacionamento não ia dar certo. Foi um namoro estranho. Eu vivia pra ele e pronto. Ele parecia que tinha vergonha de mim. A família dele nunca gostou de mim. Principalmente a mãe dele. Eu sou negra. Meu irmão mais velho, aos 15 anos, se envolveu com drogas e roubava. Sei lá, pode ser por isso também que eles não gostavam. Enfim, eu tinha 20 anos quando engravidei do meu primeiro filho. Dani, quando eu dei a notícia da gravidez, só minha família ficou feliz. Ele pediu que eu tirasse o bebê. A mãe dele falou se era mesmo o filho do filho dela. Gente, que raiva de ouvir aquilo. Trabalhei até os 8 meses de gravidez como doméstica. Ele nunca comprou nada pro bebê. Minha tia deu todo enxoval. Depois que passou a licença maternidade, eu tinha que voltar a trabalhar. Pois eu não tinha creche. E ninguém pra ficar com meu filho. Esse homem ficou uma fera. Disse que não dava conta de cuidar de um bebê, né? E nessa época eu já morava perto da casa da minha mãe. Ela, coitada, tinha que ficar com meu filho pra eu trabalhar. E eu pagava ela escondido, porque nem pagar ele queria. Se eu não comprasse comida, eu não comia. Aos 22 anos, eu engravidei do meu segundo filho. Que coisa... Aí que a coisa ficou feia. Esse homem fez de tudo pra que eu tirasse a minha filha. Me xingou. Batia na minha barriga. Chegava bêbada em casa. Quebrava tudo. Meu Deus. Era horrível, Dani. A minha vida nunca foi fácil. Se não fosse a minha família ter me ajudado a cuidar dos meus filhos, eu estaria perdida. Eu passei a minha gestação toda sem receber. E eu estava esperando um contrato do Estado. Que demorou um ano pra ficar pronto. Nesse período, eu não recebia nada de salário. Dani, onde eu trabalhava, tinha uma lanchonete. Onde a mãe dele era dona. A danada da mulher sabia que a gente não vivia financeiramente bem. Mas nunca também ajudou em nada. Muitas e muitas vezes, eu limpava a lixeira da lanchonete. Pegava os restos de comida jogado no lixo. E comia. Isso foi minha gestação inteira. Quando a minha filha nasceu, eu recebi o dinheiro dos meses atrasados. Que eu tinha trabalhado. Foi aí que eu comprei as roupinhas pra ela. E foi assim essa vida. Era muita briga, muita bebida, muita humilhação. Até que um dia, eu resolvi me separar quando minha filha tinha 5 anos. Eu dei um basta nisso tudo. Foi outra luta. Esse homem tentou me matar. Ele acabou com a minha autoestima. A minha família toda se envolveu nessa briga. Até hoje eu tenho vergonha disso. Bom, como ele me ameaçava de morte, eu tive que voltar pra casa da minha mãe. Mas não foi o suficiente. Ele continuava a ameaça. Eu e minha mãe e meus irmãos tivemos que mudar de cidade. Eu já tinha saído do serviço porque lá trabalhava ele e a mãe. E não tinha como eu continuar trabalhando lá. Dani, foram 2 anos sem trabalhar. Minha mãe cuidando de mim e dos meninos. Eu arrumava serviço e não parava, sei lá, de nada, né? Quando minha mãe dava crise, jogava na minha cara. Eu já não sabia mais o que fazer. Então, eu resolvi me prostituir. Era o único jeito. Meus filhos não tinham nem lápis pra ir pra escola. Minha mãe pegava no lixo das patroas material usado pra eles usarem. Foi uma saga. Aí eu resolvi que eu ia virar prostituta. Entrei numa sala de bate-papo da UOL. Pedi dinheiro à minha mãe. Falei que eu ia arrumar um trabalho e fui numa lan house. Eu tava lá atrás do meu primeiro cliente da sala de bate-papo. O primeiro rapaz que comecei a conversar era de outra cidade. Mas eu fiquei sabendo disso depois de uma hora de conversa. Conversa fiada, né? Sem pornografia, sem nada. O papo era bom. Eu até esqueci que eu tava ali pra virar prostituta. Bom, depois de quatro meses conversando, a gente resolveu se conhecer. Ele veio na minha cidade. E eu fui esperá-lo na rodoviária. Então, a profissão dela de prostituta não rolou, né, gente? Ela não conseguiu fazer nada. Meu Deus, gente. Ela era totalmente diferente do que eu imaginava. Banquinho, magrinho. Pensei, ah, meu Deus, esse cara não tá com nada. No primeiro dia que ele veio, já ficamos juntos. Mas, gente, foi a melhor pegada que já tive na minha vida. Ela falou assim, eu não sei nem como eu fiz dois filhos antes. Porque ela nem sabia que sexo era tão bom assim. Bom, fui conhecer a família dele. Muitas pessoas educadas, amorosas. Pensei, eu deve ter alguma coisa errada com esse homem. Não é possível. Não que eu não gostasse dele, sabe? Mas eu vi que aquele namoro não ia dar certo. Eu numa cidade, ele em outra. Eu sem dinheiro, como sempre, né? Então, eu não tinha dinheiro nem pra ir pra lan house e conversar com ele. Minha mãe é daquele modelo. O rapaz trabalhava com o pai numa banquinha de camelô. E... Eu não aguentava mais. Eu achava que ele também não tinha futuro. Um ano de namoro eu resolvi terminar. Mal sabia eu que era só o começo da história. Na semana que ele ia vir na minha casa, eu descobri que eu estava grávida. Pensa no desespero, gente. Eu morando com a minha mãe, ganhando um salário mínimo e agora grávida do terceiro filho. Bom, uma da manhã eu fui no Orelhão, liguei pra ele pra dar notícia. E Deus foi maravilhoso. Eu pensei que ele e a família dele fossem fazer igual o outro, mandar eu tirar. Passou tudo na minha cabeça. Mas nada disso aconteceu. Ele ficou muito feliz. A família dele também. E... Minha filha foi muito bem aceita. E foi assim. A minha gestação. Quando estava perto de nascer, eu falei que ia mudar pra cidade dele, eu e meus filhos, claro. Então, ele topou. A situação com ele era melhor. Ele respeitava meus filhos, me respeitava. Nessa época, ele já estava trabalhando de guarda noturno. E eu nem serviço tinha. Morávamos numa casa de quatro cômodos. Passávamos aperto. Mas eu era feliz. Eu era amada e respeitada. Minha sogra sempre foi um amor de pessoa. Quando minha caçula tinha um aninho, ele passou num concurso do Banco do Brasil. E lá foi ele morar em Minas Gerais. Quatro meses sozinho. E eu fiquei com as crianças. Depois de quatro meses de experiência, eu fui. Dani, hoje eu tenho 40 anos. Já tenho outra filha de dois anos. Sou mãe de quatro filhos lindos. Moro numa casa boa. Trabalho. Em casa. Eu faço cadernos e agendas. Eu tenho meu próprio ateliê. Meu marido continua no banco. Meu filho mais velho tem 22 anos. Vocês falam que eu faço choro, mas eu me emociono. Olha só. Tudo que ela passou, o filho dela mais velho vai se formar em pedagogia esse ano. A minha filha de 19 vai se casar. A minha casa é abençoada. Claro que tem brigas, a gente discute. Mas muito diferente do meu primeiro marido. Meu marido é maravilhoso, gente. Ele nunca me discriminou. Nunca falou nada que me ofendesse. Ou sobre a cor da minha pele. Minha mãe faleceu dormindo há cinco anos atrás. Meu irmão saiu da cadeia. E meu irmão caçula se casou. Enfim, temos problemas, sim. Mas graças a Deus, nunca mais precisei comer do lixo. Ou passar necessidade igual eu passava. Espero que você leia minha carta e inspire outras mulheres a nunca desistir. E... A dar valor também à pessoa que te trata bem, né? Ela falou que o pai dos filhos dela nunca mais teve notícias. Ah, gente. Vocês falam que eu forço o choro. Eu me emociono. Amiga, que linda a sua história. Meu Deus. Olha só. Vocês viram, gente. Quantas coisas... Eu sempre falo. Tem momentos muito difíceis na vida da gente. Mas, assim. Se a gente muda. Se a gente está disposta a mudar. Eu tenho certeza que o universo muda. E tudo para o nosso melhor. Mas, falando aqui da história dela. Gente, quantos problemas com álcool, né? Quanto o álcool traz desgraça para tantas vidas. Meu Deus. Eu fico chocada. Sabe? É... O álcool é uma droga também, né? Lícita, mas é uma droga, né? E... Cara, quantos problemas a gente tem com álcool aqui no canal? 90% será das histórias? Acho que sim, né? Bom... Aí, o que ela faz? Ela comete aquele erro clássico de nossas alícias. Saí de casa para fugir dos problemas de casa. E arrumam um problema maior ainda. Porque eu nunca vi, cara. Você sai de casa para fugir lá da mãe, do pai. Parece que pega o primeiro pior que aparece na frente, né? É inacreditável. Tipo, assim. Eu já falei para vocês. Na hora do desespero, cara. É pior sair, sabe? Sei lá. Em vez de arrumar um homem para te tirar de casa. Vai arrumar um trabalho para fazer dinheiro e sair de casa. Lógico que, né? Estou falando para vocês aí de hoje. Que essa aqui, hoje em dia, ela já está casada. Mas, assim... Pensar que hoje a gente tem muito mais oportunidades de trabalho. Hoje a gente tem muito mais educação aí para todo mundo, né? Qualquer telefone, hoje você entra numa internet. Você aprende as coisas. Antigamente não era tanto assim. Então, era uma outra época. Eram pensamentos diferentes. Não tinham canais, assim, para contar essas histórias, né? Até tinha, né? O Eli Corrê aí, que o pessoal fala que contava histórias. Mas, vocês estão entendendo? Tipo, vocês não tinham tantos exemplos. As pessoas não falavam. Casamento era ruim. Ninguém separava. Era até pecado divorciar. Nossa, vai ser divorciada. Era feio. Nossa, para uma mulher, então, que fosse da sociedade, Jesus. Ser divorciada era quase um crime, né? Claro que as coisas mudaram muito de 30 anos para cá. Então, eu acho que hoje você não precisa sair de casa para fugir de um problema. Que, claro, tem pessoas que têm problema em casa. Tem, gente. Mas você não precisa fazer isso, sabe? Você pode, sei lá, arrumar um trabalho. Tem um outro tipo de cabeça do que se enfiar na casa de um homem que vai ser um inferno maior do que você estava lá na sua casa, né? Aí, gente, outro exemplo que eu quero dar a vocês. Gente, toma pílula. Usa camisinha. Não, camisinha corre até o risco de estourar. Não usa camisinha. Mas não é camisinha. Usa pílula. Toma injeção para não esquecer mesmo. Tipo, assim, 30 dias eu não vou esquecer. Porque tem meninas aí esquecidas. Gente, se o casamento não está bom, não me arruma o segundo filho, não, gente. Pelo amor de Deus. Né? Mais uma vez eu digo. Estou falando isso para vocês. Porque a nossa Alice já... Ela já viu que não estava bom. Ela já passou por essa história e veio aqui dividir com a gente. Mas quantas meninas aqui também que o casamento está horrível. Aí engravida. Sabe? Porque você acaba indo... O casamento está horrível, mas vai ter um momento lá que, sei lá, Tá bom. O cara vai te seduzir. Você vai para a cama com ele. Vai acontecer e pá. É nessa hora que você engravida. Então, amigas. Amadas meninas. Toma uma injeção. Toma a pílula. Né? Eu tenho até medo da pílula. Porque tem menina aqui que fala para mim. Daí eu esqueço. Isso. Então, toma uma injeção aí que já fica, né? Protegida. É... Bom, amiga. Você comeu comida do lixo, né? Olha só. Você ia na lanchonete da sua sogra. Gente, que falta de empatia, humanidade. Eu nem... Eu não tenho nem palavras para falar para você essa parte, sabe? Que você falou que você é grávida. Você ia lá pegar resto de lanche. Gostava essa mulher fazer um pão, um lanche para você? Meu Deus, gente. Eu fico chocada. Eu fico pensando. O que vai ser da vida dessas pessoas? Porque eu já falei para você, gente. Você faz aqui. Você paga aqui. Você não vai pagar em outra vida, não. Você não vai pagar daqui 10, 20 anos, não. Você vai pagar aqui. Entendeu? Então, assim, tenha mais compaixão com o próximo, né? Pelo amor de Deus. Você está vendo a menina como é comida do lixo? É... É inacreditável, sabe? Eu nem vou falar da sua tentativa de ser prostituta, né, amiga? Que não deu certo. Mas, olha só. Você vai e conhece o homem lá na... Você já contou isso para ele? Que você entrou para cozinhar um cliente? Não, né? Não sei se você contou. Mas, olha só como... Como é bom. Deus é bom. O universo é bom. Apareceu um homem lá na sua vida. Que foi o homem que te salvou, né, amiga? Que, querendo ou não... É... Te deu amor. Te deu carinho. A família dele te protegeu. Hoje você está aí feliz. Seu filho mais velho se formando. Achei isso tão legal, sabe? Sua filha que vai se casar. E você com uma menininha, né? Você tem um filhinho de dois anos. Poxa, que legal a reviravolta, assim, que sua vida deu, sabe? Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigada por ter dividido sua história com a gente. Tenho certeza que é exemplo aí para muitas meninas que às vezes pensam... Meu Deus do céu, eu estou no fundo do poço. Não tem jeito para mim. Tem, gente. A vida muda. As coisas mudam, né? Às vezes não acontece, assim, na hora que a gente quer. O tempo... Uma vez me falaram... Eu tinha ansiedade, né, gente? Então, para mim, tudo tinha que acontecer ontem, né? E eu lembro de muita gente falando para mim, assim... Dânio, as coisas só acontecem na hora que Deus... Na hora que Deus quer. Na hora que eu ficava... Meu Deus, não é possível. Minha hora não chega. Não sei o quê. Sua hora chega, amiga. Chega. É na hora que a gente menos espera. Mas a gente também tem que ir atrás, sabe? A gente também tem que dar um basta. A gente também tem que mudar a situação. A gente não pode se conformar com a situação que a gente está. Se não, quem sabe, ali estaria até hoje aí sofrendo na mão daquele homem. Imagina chegar, bater nela, drogado, quebrar a casa toda. Coisas que você compra com tanto custo, cara. Eu não entendo isso. Aí vem o filho da... Nem vou falar isso, porque a mãe não tem nem... Às vezes a mãe não tem nem culpa, né? Mas vem uma peste dessa. Aí quebra seu telefone. Você ficou lá um ano pagando. Quebra uma televisão. Por raiva. Por raiva. Por causa de bebida. E depois, no outro dia, fica lá te olhando com aquela cara de como se nada tivesse acontecido. Entendeu? E o quê? Ser obrigada ainda a gostar de um homem desse? Ir pra cama com um homem desse? Se deitar com um homem desse? Ah, não. É que nojo, cara. Sério. Sai fora desse tipo de gente. Nossa, credo. Bom, amiga. Obrigada. Obrigada mesmo por ter dividido a sua história com a gente, tá bom? Beijo. Deixe seu comentário aí pra ela. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.